Fala aí galera do Superclub, eu sou o Patrick Blancos e hoje vou ensinar a versão simplificada da música Death in the Wind, da banda Kansas. Eu vou simplificar nessa versão pra gente poder tocar de um jeito mais fácil. Pra quem quiser acompanhar a versão completa da música, pra fazer os arranjos iguaizinhos que estão na versão original, é só ficar ligado aqui no Superclub. Vou começar tocando a música toda e depois vou explicar. Música 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 Bom, na introdução e na primeira parte nós vamos usar esses acordes. o Dó maior o Dó com sétima maior o Dó com nona o Lá menor o Lá com quinta e nona o Lá com quarta O Sol maior O Sol com baixo em Si E o Ré menor Olha só I close my eyes Only for a moment And a moment's come All my dreams Yes, before my eyes Bom galera, nessa versão a gente vai ter apenas um ritmo pra tocar a música toda Que é esse ritmo aqui Vou fazer mais de uma vez É bem tranquilo, a gente vai tocar duas pra baixo Duas pra cima Pra baixo e pra cima Então olha só Agora eu vou tocar a introdução pra vocês verem como é que fica com a mudança dos acordes Pronto, a gente vai usar esse ritmo na música toda Nessa parte além dos acordes que eu já mostrei nós vamos ter esse aqui O Ré com nona com baixo em F astenido O Lá menor com sétima com baixo em Sol O Lá menor com nona O Sol com sexta com baixo em Lá O Fá com sétima maior e décima primeira aumentada com baixo em Lá Bom, o ritmo é o mesmo que eu já ensinei até o final Agora eu vou tocar o segundo refrão e depois voltar pra primeira parte Olha só Olha só A CIDADE NO BRASIL Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe seu comentário aqui embaixo. E não percam as outras videoaulas aqui no Cifra Club. Abração e até a próxima!